Lore em Prota E fecha a trava e pena Que você vai gostar Ela toma Pedro Sampaio Vai! Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem com prazer pra ficar suave Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena, que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, 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 ela O cinto é que passa a calça e não sai. Um, dois, três e... O cinto é que passa a calça e não sai.